Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 24 de junho de 2021, horas e 25 minutos. Esse aqui foi o vídeo do terremoto de ontem no México, 7.4. A irmã Raquel, ela deixou um sonho aqui que eu acho muito importante compartilhar. Olha, amada paz, essa madrugada tive um pequeno sonho. Não sei falar aonde estávamos, apenas que eu e meu esposo estávamos num lugar e eu dizia a ele que tínhamos que conseguir pegar apenas nossa pasta de plástico com os documentos importantes que estavam dentro dela. Era como que tínhamos que salvar alguma coisa, porque o que estava acontecendo ou iria acontecer não daria chance de salvar o resto. Dá a impressão de tsunami, né irmãos? Dá a impressão disso. Que coisa impressionante. E aqui, olha, o irmão fala do... a Cris, né? Fala dos gafanhotos que já entraram na Argentina e estão chegando no Brasil. Aqui a irmã também comenta sobre o terremoto acontecer lá perto de onde a Ana Amarrão está. Aqui a irmã Vânia, é, os sinais da revolta do rei estão se intensificando, é sinal para tudo quanto é lugar, queridos. Esse, eu estou aqui no painel global também, olha, dois terremotos 5.9, esse foi ontem, na Indonésia, aqui é crack para ter tsunami. Outro ponto 5.9, que coisa impressionante, está tendo terremoto moderado para tudo quanto é momento, olha. Aqui até que está piscando pouco hoje. Aqui está falando dos milhares de gafanhotos que estão se aproximando do sul do Brasil. Até isso, o painel global já está informando. E o terremoto forte de ontem. Ok, queridos, realmente é hora de estar comprando o azeite, é hora de estar se preparando, de estar o tempo todo olhando para o céu e dizendo Maranata, vem rei, porque eu te quero. E está tentando acordar outras noivas, queridos. É possível que ainda dê tempo de acordar alguns. Maranata, que vem o grande rei. Muito obrigada por você ter vindo até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.